Simpático e fofo demais, claro que a gente dá vontade de pegar no colo, né? Mas tem uns, gente, que quando abre a boca, né? A impressão é que comeu um peixe podre ali, né? Então a gente vai conferir nessa matéria o que você pode cuidar do seu pet. Veja aí. Quem vê a Laica tão fofinha assim, não imagina o mau hálito que ela tem. A doutora dela, a Gisele, não estava aguentando mais essa situação. Pra dar beijos à vontade, sem sentir aquele cheirinho desagradável, a Gisele passou a escovar com mais frequência os dentes da Laica e dar petiscos específicos para evitar o acúmulo de tártaro. A gente parou de dar outros tipos de alimentos, né? Ela está ficando somente na ração. E eu venho tentando aumentar a frequência da escovação e parei 100% de dar osso pra ela. E você acha que melhorou? Melhorou bastante em relação tanto a não estar mais sangrando a gengiva, ela tem se alimentado melhor, por consequentemente o peso está controlando também, porque a gente evita dar coisas diferentes, né? Mas em relação à boca, está muito, muito melhor mesmo. Olha aí a Laica no momento de escovação dela. E uma das principais causas de mau hálito nos cães é a falta de higiene. Assim como a gente, eles também têm que escovar os dentes todos os dias. E a escova, ela pode ser aquela normal mesmo, a humana. Já a pasta, ela tem que ser um produto específico. E para ajudar os tutores, aqueles cãezinhos que não gostam de escovar os dentes, tem sabor de carne e até de frango. A Laica, por exemplo, adora. É limpeza igual nós humanos fazemos, né? No dentista. Só que antes os pacientinhos precisam passar por exames, né? Para definir o risco anestésico. E daí fazer o procedimento. E quais os cuidados que os tutores devem ter para que esse mau hálito não persista, mesmo depois disso tudo? Após a limpeza, né? Nós indicamos pastas específicas, petiscos e até mesmo produtos que possam ser colocados na água que ajudam na prevenção do tártaro. O que também causa o mau hálito nos cães é dar comidas de humanos. Outra alternativa para manter a saúde bucal deles é oferecer petiscos e brinquedos especiais, que também ajudam, já que eles são criados para limpar os dentes, fortalecer as gengivas, prevenir o acúmulo de tártaro, além de distrair, né? A Laica, por sinal, adora. Tanto que no momento que viu um durante a entrevista, ficou toda inquieta. A gente tá evitando dar outros tipos de alimento pra ela goboar. Vai, cara. Quase corrigiu, cara. Olha, Laica, tá. É que ela tá me olhando com petisco. Para evitar que problemas maiores aconteçam, a recomendação é levar o seu doguinho para consultas com o veterinário entre 6 a 12 meses. Isso tudo para garantir um sorrisão bem cheiroso pra eles. Olha só, né, pra esses pets, né, que tem bafo. Fosse crime, gente, eles pegariam prisão perpétua, né? Agora você já sabe o que fazer em caso de bafo aí no seu pet, né? Vamos cuidar dos bichinhos direitinho, né? Bom...